Oi maravilhosas! E aí minhas lindas? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um tour pela loja da Rene. E meninas, tem muitas novidades, muitas peças lindas. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal, já deixar muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou começar aqui com esse vestido para tudo nessa peça. Gente, que peça bonita! Amei essa cor verde, sabe? Tá lindo demais! Tipo um verde limão, né? Tem essa manga aqui, que é uma manga bufante, esse decote assim mais cavado. E aqui mais embaixo ele tem essa abertura. Gente, bem lindo, tá? Eu acho que na parte de cima ele fica bem certinho. Acho que essa peça aqui, né, modela assim bem o corpo. É lembrando que eu não tô experimentando as roupas, gente, no provador, porque os provadores aqui da minha cidade estão fechados, tá? Olhem só a parte de trás dele aqui, tem esse lastex. Lindíssima essa peça. O valor R$139,90. Amei, tá? Um vestido assim bem arrumadinho e bem fresco, né? Pra agora, pro verão. É mara! Vamos agora pra essa blusa aqui. Que peça estilosa! Para tudo nessa blusa. Nossa! Adorei, gente! Essa cor tá incrível, né? Toda laranja. Olha só a manga dela, como é uma manga ampla, né? Lindíssima demais! Bem estilosa! Ela tem esse detalhe aqui, gente, que eu acredito que isso é crochê, sabe? Que esses pontos aqui são crochê. Adorei! Bem estilosa! É uma peça assim bem diferente. Tem esse decote, que é um decote assim bem cavado. E nas costas, elas são assim, ó. Aproximar aqui pra vocês verem. O detalhe aqui desse ponto. Eu acredito que seja tricô mesmo, tá vendo? Aqui, ela não tem forro, tá, gente? Essa parte de trás aqui não tem forro. Em parte nenhuma, na verdade, ela tem forro, tá? Muito bonita, bem diferente, bem estilosa. O valor R$119,90. Vamos agora para esse vestido aqui. Olha só, é uma peça toda estampada. O comprimento dele é um comprimento longo. Ele tem mangas bufantes. Aproximar aqui pra vocês verem, né? Como é essa estampa aqui. São estampas, assim, de flores e folhas, né? Achei bem bonito, tá? Bem arrumada também essa peça. Na lateral aqui, ó. Ele tem essa abertura, né? Fica esse decote. O valor R$159,90. E ele também tem essa amarração aqui, ó, gente. Na parte da frente. E tem a manga bufante, né? Que é maravilhosa. Dá um estilo a mais, assim, pra peça, né? Essa manga bufante. E a parte de trás, mostrar aqui pra vocês. Ela tem esse fechamento aqui, né? Com zíper. Lindíssimo esse vestido, tá? Amei. Vamos pra esse outro aqui, que também tá muito lindo. Amei essa proposta. O comprimento aqui é um comprimento midi. Olha só a estampa, né? Esse laranja aqui tá chamando bastante atenção. Na verdade, gente, não é vestido. Desculpa, é um macacão. Esse laranja aqui tá chamando bastante atenção, né? O valor R$139,90. E aqui, assim, ó. Ele fica torcido. No seio, ele tem esse torcido, né? E as costas, ele é assim. Não tem nada demais. É um fechamento com zíper também. Gostei, tá? Vamos pra esse short aqui. Um short jeans. E ele tem esses desenhos aqui de tucano. Achei, assim, bem diferente, né? Ele é bordado, tá, gente? Esse tucano aqui foi bordado. E a barra dele toda desfiada. O valor R$99,90. Gostei dessa peça porque tem essa cintura alta, né? Na parte de trás, ele tem esses dois bolsos. E é uma peça bem linda. Vamos agora pra essa t-shirt aqui. Ela é toda estampada, né? Essa estampa, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro. É sim. Escrito aqui embaixo, Rio de Janeiro. Olha só que linda. É o valor dela R$49,90. Amei essa blusa. Olha só a proposta desse look, né? Calça branca com essa blusa aqui nessa cor laranja maravilhosa. Amei, amei, amei. Vamos primeiro aqui para a blusa, né, gente? Essa modelagem é a minha preferida. Gostei que o material dela é tipo uma lésia, tá vendo? E essa blusa aqui, ela é forrada, tá, gente? Ó, aproximando pra vocês verem. Ela é forrada. Tem a manga bufante, decote quadrado, que eu adoro. Uma blusa, assim, bem arrumadinha, né? Pra gente usar em qualquer ocasião. Deixa eu mostrar a parte de trás. Olha só como ela é bonita. Gostei bastante, tá? E o valor dessa peça é R$89,90. Vamos agora para a calça. Achei a calça lindíssima. Eu amo a peça branca. A modelagem dela tá maravilhosa. Cintura alta, essa daqui. Tem esse cinto, né, com essa fivela aí, nesse metal prateado. E a barra dela aqui, gente, vou mostrar pra vocês que fica tipo plinçado, tá vendo? Aqui no tornozelo. Mostra aqui pra vocês. Olha só. Diferente, né? Gostei. E a cintura alta, maravilhosa. O valor dela é R$139,90. O branco, né, é legal porque combina com várias outras cores. É muito fácil aí pra fazer combinações de looks. Essa daqui tem dois bolsos atrás. E eu gostei bastante dessa peça. Bem arrumada, né? Vamos agora pra essas t-shirts aqui. Essas daqui, o comprimento delas são comprimentos mais curtos, né? A proposta do look aqui são com short jeans. Vou mostrar essa daqui primeiro, que também, né, tem um Cristo Redentor referente aí, né, à cidade do Rio de Janeiro. Bem bonita essa estampa. O valor dela R$49,90. Com um short aqui, né, olha só esse short. Achei tão fofo a fivela do cinto aqui, né, nesse formato de coração. É uma peça toda de estróide. O valor R$39,90 não, gente. R$99,90. Quem dera, né, meninas? R$39,90. Não, R$99,90. Na parte de trás ele tem esses dois bolsos. Gostei muito dessa lavagem, né, desse jeans assim mais escuro. Esse outro short aqui, a proposta dele já é nessa lavagem mais clara. Achei lindo também essa modelagem. Tem dois bolsos na frente. É clochard também, né, a modelagem. O valor R$99,90. Vamos agora pra essa t-shirt aqui, né, que é a composição do look. Tá escrito aqui, é na praia que eu sou feliz. Lindíssima, gente. Amei a frase. Pura verdade, tá? O valor dessa R$49,90 também. Vamos agora pra esse vestido aqui. Uma peça assim mais diferente, sabe? É uma peça que fica mais folgada no corpo, tá? Mas se você quiser marcar a cintura, é só colocar o cinto. Ele tem essa manga aqui, que é uma manga 3 quartos. Esse vestido é um vestido ombro a ombro. Ele tem, sei lá, as texas aqui na frente também. E aqui na parte de baixo, gente, ele fica assim bem solto, bem solto mesmo. O valor R$159,90. Mostrar pra vocês como são as costas. Do jeito que é na frente e atrás, gente. Não tem nada demais. Uma peça assim mais folgada, que dá mais conforto. Deixem aqui nos comentários qual dessas peças aí vocês mais gostaram. Quero agradecer vocês por terem me assistido. Você que não é inscrita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já deixa muito like, me seguir no Instagram. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus.